Hoje eu vou falar da erva cidreira, vou te contar os benefícios, como fazer o chazinho, enfim. Se você não quer perder, continue assistindo o vídeo, mas não esquece do meu joinha, combinado? A erva cidreira possui diversos fitoquímicos, como polifenóis, terpenos, taninos e flavonoides. Possui também antioxidantes, ácidos, café, cocitral e acetato de eugenol. Todas essas substâncias contribuem para a poderosa ação antioxidante dessa erva. Para se ter uma ideia, apenas o ácido já apresenta maior atividade do que a vitamina E. Agora eu vou te falar dos benefícios que com certeza você vai gostar. Efeito calmante A erva cidreira se destaca pela ação calmante sedativa. Assim ela ajuda a diminuir os problemas de insônia, ansiedade e reduz também o estresse. O óleo essencial de erva cidreira também é utilizado na aromaterapia por seu efeito sedativo bem leve. Outra dica, outro benefício. Diminui as cólicas A erva cidreira pode ser indicada em casos de cólicas menstruais, porque ela proporciona o relaxamento, inclusive dos tecidos, e por isso ela ajuda a aliviar este problema. Diminui também problemas estomacais A erva cidreira possui um efeito contra problemas gástricos. Contudo, se você sofre com esses problemas, o efeito sedativo da erva cidreira pode te auxiliar, amenizando aí sistemas gástricos e facilitando também a digestão. Outro benefício, diminui também os gases A erva cidreira ajuda a reduzir a produção de gases, isto é, provavelmente ocorre pela capacidade do alimento de relaxar os tecidos. Tem também a ação antioxidante A erva cidreira possui forte ação antioxidante Ela também diminui a pressão arterial e também ajuda a diminuir aí o colesterol ruim Você sabe como consumir? Eu vou te ensinar A melhor maneira de consumir a erva cidreira é sob a forma de chá e infusão Utilize entre 1 a 4 gramas de folha da planta Preferencialmente aquela fresquinha para cerca de 150 ml de água Ferva a água, depois a coloque sobre as folhas em um recipiente E deixe abafado entre 5 a 10 minutinhos Depois é só coar e tomar o chá morninho Ou...